Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco, nós estamos meditando com Maria. O triunfo do coração imaculado de Maria vai levar a uma era de paz. Não vai acontecer através de políticos, mas da humanidade ter chegado a paz com Deus. A atmosfera exclusivamente pacífica de Medjugorje é uma janela aberta para a era por vir. Esta paz vivida por milhões de peregrinos é para ser pega, interiorizada e exportada de volta para casa através da conversão pessoal. Testemunho e oração dos que vêm a Medjugorje. E a mãe nos diz, queridos filhos, hoje estou feliz em vê-los em tão grande número que responderam e passaram a viver as minhas mensagens. Convido os filhinhos a serem meus alegres portadores de paz neste mundo conturbado. Rezem pela paz para que o mais breve possível um tempo de paz chegue. Que meu coração espera impacientemente possa reinar. Mensagem do dia 25 de junho de 95. No dia 25 de dezembro de 2002, Nossa Senhora ela disse, Queridos filhos, este é um tempo de grandes graças, mas também um tempo de grandes provas para todos aqueles que desejam seguir o caminho da paz. Por isso filhinhos, novamente os convido a rezar, a rezar e a rezar. Não com palavras, mas com coração. Vivam minhas mensagens, converta-se, sejam conscientes deste dom que Deus permitiu estar com vocês. Especialmente hoje, quando em meus braços eu tenho o Menino Jesus, o Rei da Paz. Desejo dar-lhes paz e que vocês levem a paz em seus corações e deem aos outros até que a paz de Deus comece a dominar o mundo. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Os videntes, irmãos, eles sabem sobre os segredos. Sabem sobre o futuro de muitas pessoas. E muitas pessoas ficam ansiosas para ver se eles iriam se casar, se iriam ter filhos. Houve algum alívio quando Ivanka, a primeira a ver a Virgem Maria, tornou-se a primeira a ter um filho. Hoje todos os videntes têm filhos, num total de 17. Emeliana disse que as pessoas estão enganadas, optando por não ter filhos, com medo do futuro. Ela disse que durante uma conversa com a irmã Emanuel, a freira francesa, que vive em Medjugorje, em 1989, ela disse, não tenham medo de ter filhos. Vocês devem antes ter medo de não ter nenhum. Quanto mais criança vocês tiverem, melhor. Irmãos e irmãs, que nós não tenhamos medo do futuro. Porque como disse Nossa Senhora, quem reza não tem medo. No final, a última palavra de Deus em tudo. Na nossa vida, no nosso futuro, no mundo, no nosso trabalho, em tudo. A última palavra de Deus. Na nossa parte, cabe apenas rezar para que a vontade, os planos de Deus se cumpram. E para que nós possamos, por meio da oração, nos abrir. Para que Deus faça em nós a sua vontade. Para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. E eu te convido a fazer o retiro espiritual de cura e libertação. Que você pode fazer na sua própria casa. O retiro de 42 dias de oração, de deserto. Ainda mais se você está passando por um deserto. Por um momento difícil na sua vida. Um momento de depressão, de síndrome do pânico. Um momento que está tudo escuro, onde você não está vendo nada. Tire 42 dias. Todo dia, meia hora. Onde você pode escutar essas palestras na sua cama, deitado no seu quarto. Todo dia à noite. É só você me mandar um WhatsApp, que eu te mandarei esse material. E você escutar. Me mande WhatsApp no telefone DDD11. DDD11 947027775 947027775 Ou mande para quem você sabe que precisa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. E tchau, tchau. Amém.